48 e 50 segundos, menos de 10 segundos para terminar o jogo entre Vasco e Botafogo e o Vasco campeão carioca, 2018, lá vem o time do Botafogo, entrou e jogou o time do Botafogo, aos 49 e 11 segundos, vamos secar, vamos secar, vamos secar, vamos secar Renan, cadê o Buja, cadê a galera do Vasco, da Gama, vamos secar, e a taba já vou buscar agora, já vou buscar a taba para nós soltar foguete, meu garoto, é isso aí, o Vasco é Vasco, o Vasco é respeitado, nós estamos com o Amendo, mas nós vamos vencer, nós temos o direito do empate, mesmo que empate nós somos campeão, garotinho, é isso aí, meu amigo, é isso aí, Vasco, é isso aí, garoto.